Quero ver o arpitato no compasso do vovão, quero ver o meu samba nos desmanos da da cidade. No meio, pode assim, um pouco de luz, cedo e misericórdia. Paulo, como é que tá vendo a festa literária esse ano? A festa tá muito bonita, diferentemente de outros anos, ela tá mais ampla, tem a força da off-flip, da flipinha, e a eletro-nuclear, como não podia deixar de ser, também patrocina todas essas pequenas festas que a gente tem aqui na região. E qual é a próxima da responsabilidade social, que é a pasta que você dirige tão bem lá na eletro-nuclear? A gente tá esperando hoje, era pra ser, deve até ter sido, e não sair a notícia sobre o licenciamento ambiental de Agra 3, isso é um furo de reportagem que eu tô te dando, mas é que a gente já tá divulgando, porque a gente tava esperando que fosse publicado no diário oficial. Isso aí, pra região e pra gente, é muito importante, porque a gente vai poder ampliar todo o nosso setor de responsabilidade social, e nosso setor, principalmente nosso setor cultural. Vamos falar com Maria Tereza, do comitê de gênero da eletro-nuclear, que vai explicar pra gente como é que funciona esse novo momento do Brasil, né, nessas questões. Nós temos esse comitê há dois anos, ligado ao MME, ao Ministério de Minas e Energia, aonde nós fazemos um plano de ação junto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e esse plano de ação, ele é monitorado pela Secretaria. Após um ano, ele é verificado, caso as ações sejam cumpridas, nós ganhamos um selo que podemos usar em todas as nossas logomarcas, e ele é uma divulgação nacional e internacional. Dava, como é que você tá vendo essa sexta festa literária aqui em Paraty? Bem, eu acho que tem um sucesso total, esse ano a gente tá sentindo que o público é bem maior que o ano passado, os eventos paralelos aí, como esse, a Casa da Cultura do Jornal do Brasil, também tá aí dando um ênfase diferenciado na festa, a Off Flip, a Flipinha. Então, todos esses eventos culminam num sucesso e na vinda de um turista de alto nível pra cidade. Quero ver o afitado no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da dação.